Sofre não coração, Wesley do ex, oh sofrência Vim beber aqui no seu bar, trouxe os meus amigos, ok, beleza Por favor, liga o som, peça o seu garçom, pra trazer uma mesa Aqui ninguém vai se meter, hoje eu vou beber, até de madrugada Amigo pode ter certeza, só saio da mesa, hoje embriagado Amigo pode ter certeza, só saio da mesa, hoje embriagado Garçom, talha e cerveja, e o água adente que eu quero tomar Eu vou beber pra esquecer, quem me fez sofrer, quem me fez chorar Gaston, eu tô na sofrência, deixe que a música vou escolher Toque Marília Mendonça, que a noite é nossa, hoje é só sofrer Toque Marília Mendonça, que a noite é nossa, hoje é só sofrer Vim beber aqui no seu bar, trouxe os meus amigos, ok, beleza Por favor, liga o som, peça o seu garçom, pra trazer uma mesa Aqui ninguém vai se meter, hoje eu vou beber, até de madrugada Amigo pode ter certeza, só saio da mesa, hoje embriagado Amigo pode ter certeza, só saio da mesa, hoje embriagado Garçom, talha e cerveja, e o água adente que eu quero tomar Eu vou beber pra esquecer, quem me fez sofrer, quem me fez chorar Garçom, eu tô na sofrência, deixe que a música vou escolher Toque Marília Mendonça, que a noite é nossa, hoje é só sofrer Toque Marília Mendonça, que a noite é nossa, hoje é só sofrer